Pode hypar porque eu joguei Assassin's Creed Mirage, mano. Sim, a Ubisoft me convidou pra uma sessão fechada pra jogar Assassin's Creed Mirage e foi bem legal. Eu tô bem empolgado. Foi uma sessão longa, deu quase 3 horas de sessão, então deu tempo da gente fazer principalmente missões principais. A gente não podia explorar muito, fazer muita missão secundária, mas no caminho ali acontece bastante coisa. E sim, Assassin's Creed está de volta às suas raízes com o Mirage. Fiquei empolgadaço, tá? Consegui perceber alguns pontos negativos já nessa gameplay, tenho algumas suposições de onde o jogo vai estar e tenho uma questão que é gritante nesse jogo pra mim, tá? Ele tem que ser difícil. A gente vai conversar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Vai estar rolando algumas imagens aí de fundo da gameplay que eu capturei. Muitas coisas não podiam ser capturadas, eu tenho várias coisas pra falar. Bom, vamos começar primeiro de tudo. Essa gameplay está em 1080p. O jogo vai sair em 4K, numa resolução muito melhor. Por que ela está em 1080p? Porque eu não instalei esse jogo no meu PC. A gente fez aquela jogatina por streaming. Então, pra que eu tivesse o mínimo de problemas possíveis para a conexão, ou seja, um tempo de resposta legal, uma visualização bacana, um áudio sem delay, o ideal é que o jogo estivesse rodando em 1080p na fonte e assim eu podia ver o jogo em 1080p na minha frente num streaming que reduz consideravelmente a qualidade, tá? Porque tem uma questão de bitrate que, mano, sem se aprofundar muito, eu ainda recebi uma imagem com uma qualidade não tão boa. Então, vocês estão vendo já em 1080p, a Ubisoft grava lá nas máquinas deles e nos manda os arquivos de vídeo depois pra gente poder trabalhar em cima, tá? Por conta de ser 1080p, né? Então, eu já expliquei a resolução. E também por ser streaming, existe um pequeno inputzinho, tá? Um input lagzinho. Coisa pouca, realmente é quase imperceptível. Mas o parkour nesse jogo está excelente, tá? E eu percebi que ele tá muito preciso, né? Muita gente vai perguntar de parkour, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que ele tá super preciso. Então, o fato dele ser preciso e eu ter um pouquinho de delay, muitas vezes eu vou errar nesse parkour. Mas, mano, tá fluido e ele tá realmente bem parecido com o que era nos Assassin's Creed 1, 2, 3, Black Flag e tudo mais. O clássico, tá? Outra coisa muito legal dessa build é a dublagem, mano. Sim, já estávamos jogando com a dublagem final, o jogo vai estar totalmente localizado em português. É a primeira vez que rola um beta, um acesso antecipado, já localizado. Então, agradeço ao Ubisoft também, porque isso eu acho que é parte fundamental desse jogo e vai ornar muito pro sucesso do game, tá? Aqui na gameplay, vocês vão ver várias cenas, né? Eu vou tentar mais ou menos sincronizar o que eu tô falando, com o que eu tô mostrando. E eu comecei essa gameplay conhecendo um pouquinho do Bazin, né? O Bazin como um criminoso, né? Então, esse já é o primeiro ponto que eu queria destacar do jogo. O protagonista é legal, tá? A gente tem uma basezinha ali, o início dele. Ele é realmente um ladrão, né? Então, ele bate carteira ali e tudo mais. E essas primeiras missões, a gente até já tem algumas habilidades de assassino. A gente não é um assassino ainda, mas, tipo, a gente apaga os inimigos, sabe? Você consegue ficar furtivo, chamar a atenção deles e dar nocaute neles não letal, né? Então, você tem já essa parte aí de inserção da história. E o Bazin realmente aí é um personagem que demonstra ter um motivo pra ser convocado, né? Então, de fato, ele é um ladrão, ele tá ali correndo atrás de melhorias. E aí, algum tipo de líder ali do grupo deles vem de serviços pra essa mulher que aí depois se revela, né? Pela roupa, na verdade, a gente já sabe que ela é uma assassina, mas que no futuro viria a ser a mestre assassina, né? Que vai treinar o Bazin. E a gente passa pra parte do treino do Bazin, o que foi bem legal também, porque realmente tem bastante capricho da Ubisoft pra desenvolver toda essa história dos assassinos e a justificativa. A gente faz algumas missões, a gente tem meio que um tutorial nesse momento. A gente aprende combate, a gente aprende parkour, a gente tem uns desafios de movimentação, movimentar algumas coisas e um pouco do desenvolvimento da ordem dos assassinos, né? Desse pedacinho da ordem dos assassinos. Então a gente já consegue escutar alguns boatos, algumas maquinações, né? Bastante conteúdo a gente já consegue absorver aí e colocar dentro da história desse pedacinho, pelo menos, né? Que a gente tá vendo aí do plano dos assassinos, certo? Desculpem pelo buddy, ele latiu. Já vale aqui eu dizer também que eu não posso colocar nesse vídeo aqui gameplay, nenhum vídeo inclusive sobre isso, gameplay direta, sabe? Tipo uma hora de gameplay, não. Tudo tem que ser cortadinho, tem que ser editado. O máximo de gameplay direta que eles pedem pra gente colocar é de 3 minutos. Então eu vou falar sem pressa pra vocês poderem ver o máximo de gameplay. Outra coisa, eu não posso só colocar a gameplay. Eu tenho que estar aqui com a minha camerinha em cima e conversando, né? Que eu sei que vai ter o pessoal que vai pedir só a gameplay, mas juro que eu vou falando até mais devagarzinho. E talvez hoje eu solte um pedaço de gameplay também no melhor momento, porque eu gravei um live reaction, né? A minha reação enquanto eu jogava, tá? Aproveitando também, preciso falar que eu não posso mostrar o menu de investigação. Isso é super importante, porque eu senti no game uma espécie de... Eu acho que ele tá exatamente entre o Assassin's Creed 1 e o Assassin's Creed 2. Não em história, mas em mecânicas, em jogabilidade, em estilo de jogo, tá? Durante toda essa experiência, né? Depois que eu saí do treino do Bazinho, teve uma cutscene muito linda, né? Dele virando assassino, dele aprendendo a fazer o salto da fé, pois foi muito legal. Aí a gente vai já pra cidade, pra gameplay, a gente entra... Era uma gameplay mais avançada e a gente entra realmente numa missão, né? E a missão agora é dividida em várias etapas. A primeira etapa é investigação. Então, investigação é realmente esse quadro que eu não posso mostrar. E você consegue, pegando pistas no jogo, pra identificar quem são os seus alvos, né? Então, a gente sempre tem um alvo maior, que nessa gameplay que eu fiz, a gente já enfrentou esse alvo maior. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem que fazer essa investigação pra descobrir quem é esse alvo, né? E toda essa parte de investigação me lembrou bastante o Assassin's Creed 1. Lembra que a gente roubava cartas, ouvia conversas? Todos esses elementos eu meio que tive. Tive uma etapa de investigação aí. Pra isso também, eu precisava invadir um acampamento e roubar uma carta. Eu não lembro se era uma carta, alguma coisa. Faz uns dias já que a gente gravou. Mas eu precisava pegar alguma pista que ia me levar ao meu alvo de assassinato, né? E aí que vem um ponto muito legal desse jogo. Se preparar pra ação, tá? Você tem várias maneiras de se preparar. Eles fizeram uma mecânica agora também, né? Tem aquela mecânica de... Os assassinos normalmente já tinham aquilo do pickpocket, né? Atenção, pickpocket! Já tinha aquilo de ir roubando coisa das pessoas, né? Aqui no jogo, você não só rouba dinheiro, mas você rouba umas novas moedas também. Essas moedas são moedas que te permitem negociar com mercenários. Sim, volta a negociar com mercenários, contratar ele pra causar uma distração, pra chamar a atenção dos guardas. E você também tem moedas pra limpar a sua imagem. Não é mais com o dinheiro do jogo, entendeu? Então, são recursos mais escassos essas moedas. O que nos obriga realmente a nos preparar pra uma invasão. Então, não adianta você acumular dinheiro e chegar nessas missões. Você precisa dessas moedas especiais pra você ter esse tipo de situação, né? E aí também entra um ponto muito legal. Então, eu fiz todo um preparo. Ah, a gente tem a águia, né? Então, a gente tem a nossa águia lá. Não é... Tipo a nossa águia drone, né? Eu sempre brinquei aqui no canal com a nossa águia drone, pra marcar os inimigos e tudo mais. Mas, normalmente, quando você vai atacar uma base, os caras têm um guarda da arquearia, né? Então, é um guarda que fica ali impedindo a sua águia de passar. Quando ela chega e passa uma flecha perto dela, ela recua. E você tem que matar esse guarda pra você poder chamar a sua águia e marcar os seus inimigos. E aí que tá. O jogo realmente tá dando algumas ferramentas que são bem interessantes. Como, por exemplo, faca de arremesso, bomba de fumaça, a mesma águia pra marcar. E tudo isso é muito legal, porque a ideia da furtividade tá muito bem mantida. O ponto só é que, e eu espero que isso aconteça, se não deu pra sentir isso muito bem nessa sessão de testes que a gente teve. Esse jogo, ele precisa ser difícil, tá? E o que eu quero dizer com isso? Todo esse preparo foi muito legal, porque como eu já tava numa etapa avançada do jogo e eu não sabia muito bem os comandos, eu tinha dificuldade. Eu não queria que os inimigos se reunissem e viessem pra cima de mim. Porque se eles viessem em porrada pra cima de mim, eu ia morrer. E isso tava me deixando bem apreensivo. E essa sensação foi bem gostosa na hora do jogo. Porque eu acho que um jogo que você se prepara pra ação, né? Então você tem que lutear pra ir pra ação, você tem que fazer um plano pra ir pra ação. Tudo isso eu acho que deixa uma riqueza de imersão muito grande. E eu espero que esse jogo seja difícil. E não que ele seja difícil, tipo, um jogo Souls com uma dificuldade só. Não, mas que ele tenha uma dificuldade adaptável. E essa dificuldade adaptável não seja transformar os inimigos numa esponja de dano, né? Porque eu acho que é um jogo que, realmente, por não ser mais a fase RPG do Assassin's Creed, o fato da gente ser letal é muito importante na gameplay. E ser letal nesse jogo é muito mais valorizado se você tiver que realmente plantar uma estratégia e se você tiver medo dos seus inimigos, tá? Então aconteceram situações onde o combate realmente me assustava. E aí eu gostei muito dessa sensação. Espero que eles tragam isso pro jogo final, deixando o jogo mais complicado, né? Mano, você é um assassino. Se tiver 3, 4 inimigos pra cima de você, você tá ferrado, né? Você vai ter que ou fugir ou repensar a sua estratégia. Então eu tive essa experiência, mas eu não sei se no jogo final isso vai ser entregue, tá? Ainda falando sobre esse trecho, né? Que eu tava fazendo essa invasão tudo, como eu falei. E aí também já indo agora, porque aí eu fiz essa invasão e descobri quem era o meu alvo. Aí vem os elementos que eu acho que eu coloco esse jogo entre o Assassin's Creed 1 e o Assassin's Creed 2. Ele ficou um Assassin's Creed 1,5, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque, de fato, tem toda essa parte da preparação. E hoje o Assassin's Creed 1, ele envelheceu muito mal, porque esse preparo pro seu assassinato, ele era um loop meio chato na época, né? Ele realmente era maçante, era repetitivo, e nesse ponto é ruim. E tinha poucas ferramentas, pelo menos menos do que a gente foi vendo ao longo dos tempos com os outros Assassin's Creed. Esse Assassin's Creed, eu acho que eles acertaram mais a dose no sentido de ter um pouco mais de equipamentos, mas não tantos quanto o Assassin's Creed 2. E tem o elemento da investigação que tem, que periga ser repetitivo, tá? Que nem foi no 1. Então por isso que eu acho que ele tá no 1,5, né? Realmente eu acredito que o Mirage é uma ideia de reinvenção da série aí do Assassin's Creed. Apesar dele estar voltando pras raízes, pra aquele Assassin's Creed clássico, antigo que a gente tinha, eu sinto, às vezes, eu tô um pouco preocupado deles terem voltado muito, sabe? E ter tirado alguns elementos que fizeram com que o Assassin's Creed 2 ou o Black Flag, por exemplo, se tornassem aí esses fenômenos da época, né? De todo jeito, é uma experiência mais curta, né? A campanha vai ser uma historinha mais curta. A gente pôde brincar também um pouquinho com os levels do Bazin, né? Então a gente poderia umpar ele um pouco mais, escolher um pouco das árvores. E dentre todas essas árvores, essas habilidades, tem uma que eu preciso destacar. Já deve ter passado até alguma cena aí no vídeo, mas, mano, eu vou falar dela. Que é essa habilidade aqui, né? Bom, primeiro de tudo, a visão de águia, né? Ela agora é fixa. Antigamente eu lembro que a gente precisava ficar ativando várias vezes. Agora você aperta uma vez, ela fica ativa. Se você quiser desativar, você aperta de novo. Mas tem esse modo, que já tinham mostrado ele no trailer, mas agora a gente pôde usar ele, que você entra, tipo, numa visão especial. É uma barra que você acumula. Quanto mais assassinatos você faz, mais essa barrinha dessa ação especial você vai acumulando, tá? E aí quando você tá com ela cheia, cada um segmento dessa barrinha que tá cheio, você pode ter um alvo letal. E aí você coloca essa visão de águia do Bazin aí, essa visão, tipo um raio-x, os inimigos ficam azuis e tal, e você pode marcar os inimigos. E aí você dá play, e o Bazin sai matando geral. Isso, de novo, volta aquilo que eu falei. Ele tem que ser um jogo difícil pra que essa habilidade realmente seja cadenciada e utilizada de maneira que ela otimize os seus assassinatos, e não que ela facilite o jogo. Mas ela é, mano, ela é muito satisfatória. E o que é mais legal é que dá pra combar ela com outras ferramentas do Bazin. Então, depois que eu já tava um pouquinho mais familiarizado, eu comecei a brincar um pouco. Que foi, por exemplo, jogar uma bomba de fumaça nos inimigos, deixei eles totalmente perturbados ali no meio da fumaça, sem me ver. E aí eu usei essa habilidade, mano, só pra matar o meu alvo, né? O meu alvo especial. Então, pra eu chegar nesse assassinato, eu tive que me preparar. Eu tive que invadir uma base, eu tive que investigar. E aí quando chegou ali, eu tava no lugar perfeito, com o meu equipamento prontinho, eu joguei a bomba de gás, eu dei a habilidade especial, eu matei o cara e eu tentei fugir. E mesmo assim, deu errado. Porque no meu salto, eu caí no meio de inimigos e eu comecei a ser perseguido pela cidade. A perseguição aí se beneficia do parkour, que volta realmente a ser uma mecânica interessante, sabe? Engajante na Assassin's Creed. Então, quando você junta todos esses pontos que eu falei, apesar de sim, tô com algumas preocupações com esse jogo, como eu falei, eu tenho medo talvez do looping se tornar repetitivo. Se o jogo for fácil, principalmente no combate, a gente não vai ter tanto o peso das nossas decisões. Mas mesmo com essas minhas preocupações, a minha experiência com a Assassin's Creed Mirage foi muito boa, manos. E assim, eu não tava jogando nas condições ideais, eu tava jogando por streaming, com uma qualidade mais baixa, sem entender muito das mecânicas. Então, mano, é aquilo. A gente recebeu o encarte dos controles, o que cada botão fazia, e fomos explorar, tá ligado? Então, dentro disso, mano, foi uma experiência muito irada. Sério, mesmo. Esse jogo tem muito potencial pra realmente levar a gente. Pra mim, ainda tem um fator extra, né? Que é a nostalgia. Eu sou apaixonado pela franquia Assassin's Creed. Eu sonhei em jogar Assassin's Creed 1 na época que lançou, eu não tinha um videogame que rodasse o jogo, né? E aí eu esperei até quando eu pude jogar. Quando eu pude jogar, eu debulhei o Assassin's Creed 1, mesmo com os problemas de desenvolvimento dele. E o 2 eu joguei até cansar. É um dos poucos jogos na minha vida que eu joguei infinito, né? Foi minha primeira tatuagem de videogame. É um detalhe que é por causa do Assassin's Creed 2. E eu, mano, eu amei aquele jogo, assim. Então, esse jogo, ele conseguiu, sim, me transportar pra origem do Assassin's Creed. Voltou aquele negócio de traduzir algumas falas, né? E aí colocar o significado. E tudo isso, eu acho que sempre me deixou muito imerso nessa história de Assassin's Creed. A gente tem personagens, eu não pude filmar e eu não vou falar quem é, mas tem personagens clássicos, tá? Então, você, fã de Assassin's Creed, galera que gostava das teorias malucas, mano, tem personagem classiquíssimo nisso aí. Foi o primeiro nome que apareceu na tela pra mim, ele narrou um pedaço ali antes de começar. Vou parar por aí porque não quero estragar a experiência de vocês, mas só o que eu posso falar, realmente, é que foi uma experiência bem bacana, tá? Todo o preparo pro assassinato, todo o momento de ação, todas as estratégias. Eram poucas ferramentas, mas as ferramentas tinham bastante uso. Matar os caras com arremesso de faca foi legal. A distribuição da árvore de skills também bem simplificada, mas bem efetiva. Então, eu tô realmente confiante de que esse vai ser um excelente Assassin's Creed. Eu, com certeza, vou trazer ele aqui no canal. Não sei sobre otimização, essas coisas ainda. Não tem como avaliar. visualmente, o jogo é satisfatório. Eu tava jogando em 1080p, agora eu analisei as gravações, né? E ainda com as gravações, não é uma experiência visual. É muito incrível, né? Eu espero que com o jogo final realmente seja um pouco mais. Mas dentro do que eu espero desse jogo, por mais que visualmente ele não tenha sido extremamente agradável, toda a experiência me remeteu muito às experiências dos primeiros Assassin's Creed. E eu espero que eles realmente tomem cuidado pra não cometer os erros que, mano, aqueles jogos não envelheceram tão bem, né? Principalmente o Assassin's Creed 1 ele não envelheceu tão bem. Mas que eles sim consigam reviver essa raiz porque eu vejo realmente bastante potencial perto daquilo que a gente já viveu, tá? Eu espero que as cenas tenham sido suficientes. Ainda hoje, talvez, se o feedback desse vídeo for legal, eu trago mais Assassin's Creed Mirage pra vocês. Eu vou deixar meio que uma gameplay já no gatilho aqui pra soltar ainda hoje, certo? Eu vou cortar tudo que eu não puder mostrar e eu deixo uma gameplay mais cortadinha, mais esmiçadinha pra vocês aí pra vocês sentirem um pouco da experiência do jogo. Como eu falei, eu gravei a minha reação ao vivo, então eu acho que vai ser bem legal. Enfim, deixem suas expectativas aí no campo dos comentários. Espero que esse vídeo tenha trazido uma boa visão. É óbvio que quando o jogo final sair é que a gente realmente pode bater o martelo pra muita coisa, mas o que eu posso dizer pra vocês é que da experiência que eu tive foi realmente bem agradável e bem empolgante, tá bom? Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreve se você quiser ver mais conteúdo, de Assassin's Creed e outros jogos. Tamo junto, um beijo, é nóis e tchau.